O CPP apoia o 9º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e o 1º Simpósio Internacional de Neurociência, Saúde Mental e Educação promovidos pela Associação Brasileira de Psicopedagogia e pelo projeto Cuca Legal. Hoje, no Na Ordem do Dia, estamos recebendo a doutora Kézia Bombonato para falar a respeito desse grande evento que acontecerá em julho aqui em São Paulo. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bem e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu queria, em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia na Qualidade de Presidente da BPP, agradecer o apoio da CPP a esse evento no 9º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia, que nessa edição tivemos a feliz parceria com o projeto Cuca Legal e com o Centro de Estudos de Psiquiatria da Unifesp. Para nós é um imenso prazer receber um apoio tão importante. Obrigada. Então, vamos aproveitar e já falar quais são as expectativas desse grande evento. Esse evento é a primeira edição que nós estamos em parceria, mas é o 9º Congresso e ele é o evento mais importante da área de psicopedagogia. Ele ocorre a cada três anos e a preocupação nossa é a formação continuada dos psicopedagogos e também com um olhar voltado para os educadores. A nossa preocupação é olhar a educação de hoje, então todo o processo voltado para a aprendizagem, como ocorre essa aprendizagem, tanto nos padrões normais quanto patológicos. Então, a nossa preocupação com o Congresso e o objetivo desse Congresso é oferecer, além de trocas, então nós estamos com muitos trabalhos científicos, então o Brasil inteiro participando desse Congresso, trazendo novas ideias, trazendo novas proposições. É um momento de debate, é um momento onde ideias são trocadas, onde conhecimentos são circulados e é onde podemos sempre estar atualizando esses conhecimentos que circulam e que se aprofundam em todo o nosso Brasil. Estamos trazendo profissionais estrangeiros para que esta vivência nossa seja ampliada e junto com essa parceria agora com o Projeto Cuca Legal e com o Centro de Estudos Psiquiátricos, de Psiquiatria da Unifesp, nós podemos também ter um outro olhar. Então, essa amplitude que demos ao nosso Congresso vem enriquecer muito. Estamos com uma programação riquíssima e com vários temas, indo desde a alfabetização até o ensino superior e até a geriatria. Então, hoje a psicopedagogia tem um olhar não só para esse período escolar, quando ela foi inicialmente, as questões eram abordadas nesse nível de escolaridade. Hoje a psicopedagogia tem uma atenção para as diferentes fases da vida. Então, hoje nós trabalhamos até com os idosos. Então, este olhar que nós pretendemos trazer, tanto para os professores, quanto para os cuidadores e até em nível de família também. Então, a nossa preocupação é dar ferramentas, instrumentalizar esses profissionais que estão trabalhando para que eles tenham uma formação continuada e com mais fundamentos e com fundamentos teóricos que eles possam estar se apropriando desses conhecimentos. No caso dos professores, como que esse trabalho, essa participação no Congresso vai ajudar o professor a desenvolver um trabalho dentro da sala de aula? O conhecimento do professor, então nós acreditamos muito na capacitação do professor. Nós temos viajado pelo Brasil todo e a gente vê a carência que é de formação desse professor. Então, o professor, ao participar desses eventos, além dele ter um networking, onde ele tem trocas com seus pares, onde ele pode ter acesso também a outros materiais, porque nós vamos ter uma feira, uma exposição muito grande com materiais didáticos, com livros, com livros, com todos os jogos interessantes que o professor pode estar conhecendo e podendo adaptar à sua sala de aula, ele vai poder estudar, ele vai poder receber informações, ele vai poder ter contato não só com as questões das dificuldades de aprendizagem, mas também como ocorrem estes processos, como é que ele vai, através da neurociência, ter esse conhecimento de como o cérebro aprende. Então, ele vai poder entender um pouco melhor o seu aluno, ele vai poder saber, entender o estilo de aprendizagem, a modalidade de aprendizagem, a partir do seu conhecimento também. Então, isto, para o professor, é um grande ganho e para os alunos, muito mais. Se a gente pensar o quanto esses alunos vão poder se apropriar dessas informações, desses conhecimentos que estarão ali circulando o tempo todo. Com certeza. E uma das pautas que serão discutidas no Congresso é a questão da violência, que infelizmente, hoje em dia, acaba fazendo parte da vida do professor. Na sua opinião, a senhora acredita que essa discussão vai auxiliar o professor a lidar ou até mesmo evitar esse tipo de episódio dentro da sala de aula? Com certeza, né, Vivian, porque o professor também está muito inseguro. Violência é algo que assusta todos nós. Você imagina uma violência dentro da escola, né, porque se a gente pensar o professor que hoje já tem ali na sua formação, ele não vivenciou lá no seu tempo uma violência tão grande como está acontecendo agora. Então, até para ele, isto é muito novo. E lidar com isto é muito ameaçador. Então, a partir do conhecimento, a partir das noções que ele pode ter das consequências da violência, de como isto pode ser trabalhado, de quais são as ferramentas que ele pode disponibilizar para trabalhar com essa questão da violência, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais apoiado, ele vai ter mais condições de chegar numa sala de aula sem se sentir tão ameaçado e tão inseguro, porque muitas vezes o professor não sabe o que fazer com aquilo. Vai ser, bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, ele vai ter ali um momento de debate, ele vai poder levar suas angústias, ele vai poder fazer questionamentos, é um momento onde nós vamos dar muita voz ao congressista e aos simposistas, né? Então, eles vão poder participar efetivamente, trazendo suas questões, levantando suas dúvidas e podendo, através até das suas experiências, ir enriquecendo aos seus colegas. E quem quiser participar desse evento, como que deve proceder? Nós temos um site próprio para o evento, que é www.abppunifesp.com.br Lá ele tem todas as informações, nós temos os palestrantes com seus currículos, temos as emendas das palestras e uma programação que está lá, já fechada, e ele pode se inscrever ou então entrar em contato. Nós temos uma empresa, a Arte em Eventos, que está organizando toda essa parte operacional para nós. Ok, doutora. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. E fica aí a dica para quem quiser, então, comparecer a esse grandioso evento. Ele vai acontecer na Unip, Campos Paraíso, aqui em São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1211. fica entre as estações do metrô Vergueiro e Paraíso. Vai ser entre o dia 5 e 8 de julho. Doutora, muito obrigada pela sua participação. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho